Fora de contexto Eu estou por cima do antes Espera aí, what? Hã? O que aconteceu aqui? Hã? Hã? Rebenta-me o cu por favor Se eu cair agora são 5 gifted Hã? O ano de 2014 era muito wild O ano de 2014 rapazes Não pesquisem Não foi com má intenção que eu disse isso Olha lá pessoal parem lá com essa merda O ano de 2014 Não pesquisei o ano de 2014 Isto foi a merda Achei piada, achei fofo Achei engraçado Isto não é o pior Amigas Merdas suficientes para Eu fortei-me levar com o cara Oh 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 Esquerrr-mele Eu já fodi mano eu já fodi Pum Já vir-me Pau erete Tu com o cu apertado Edigada Brix Ao menos alguém casava comigo Já que eu estou encalhadíssima Clássico Farta está à solteira, percebem? Farta Clássico, clássico Era um boyfriend Oh, a Ana estava mesmo Eu podia dizer que isto era em diretas Mas Paulo, a Ana aqui estava mesmo direta Estás a ver? Não sei se o Paulo agiu ou não Tchau, irmão Queijo Pão Tchau, irmão Bomba O live do Paulo é muito alto O que está um corpo morto no chão? O que? Olá Paulo, olá Paulo Tudo bem Paulo, está tudo Paulo e contigo Paulo também Paulo Bora paular, vamos Paulo, bora Obrigado Paulo, entra Paulo Tchau 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 Quando vai combater? Tchau 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 Que clipe do Casio é esse? Porra Casio está muito wild também Tchau 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 Tchau